Só parece, e xispa, mulher de noite, e na voz Ô maldita, é hoje que o bicho pega o mandrake da favelinha, vai te taca na sapraca Bonequinha do baile, oi mostra teu poder, de noite hoje em dia pede pro não viu fazer Bonequinha do baile, oi mostra teu poder, de noite em dia pedindo pro não viu fazer Vou novinho aqui do baile, botar na minha bonequinha Vídeo noite, noite, dia Bota na minha bonequinha Vou novinho aqui do baile, botar na minha bonequinha Vídeo noite, noite, dia Bota, 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 bota na minha bonequinha Bota, 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 fio noitinho, noitinho Bota, 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 fio noitinho, noitinho Bota, fio noitinho, noitinho 10G no beat, ele é cachorro mesmo, ele é safado E é disso que a Chiranha gosta Bota, 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 fio noitinho Ô maldita, é hoje que o bicho pega O mandra aqui da favelinha vai te tacar nessa boca Bonequinha do baile, ô mostra teu poder De noite ou de dia pede pro novo o fazer Bonequinha do baile, ô mostra teu poder De noite e de vir pedindo pro novo o fazer Ô novinha aqui do baile, bota na minha bonequinha Vinha noite, noite, dia Bota, 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 bota na minha bonequinha Bota, 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 bota na minha bonequinha O meu vinho aqui do vale, o bota na minha bonequinha O meu vinho aqui do vale, o bota na minha bonequinha Bota, 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 bota 10G no beat, ele é cachorro mesmo, ele é safado E é disso que a espiranha gosta E é isso que a espiranha gosta